Dente que próximo a Capitão Poço, a chegada, ó, placa de mãe do rio, né, um gol carregado de óleo, queimado, né, deu de frente com o outro aqui, já bem na chegada de Capitão Poço aqui, ó, entendeu? Faltando poucos metros pra chegar de Capitão Poço. Perigo, carro, carro sem sinalização de nada atrás, perigo, ó, perigo, perigo, tá aí, ó. O outro carro já foi levado, já, vou retirar lá de neio do mato. Tchau. Tchau.